Palhaçada! Se prestasse atenção na aula, se fizesse a lição de casa, mas não! Aposto que enquanto o professor tá lá tentando enfiar algum conhecimento nessa sua cabeça lambida, você fica lá conversando! De jeito nenhum vocês podem tirar essas vendas! Música A gente tá entrando, a gente tá dando risada, porque vira uma palhaçada antes de entrar ali, até às vezes é difícil pra gente concentrar porque a gente começa, tem dança, tem zoeira... Ai, fecha essa cortina, eu tô dormindo! Ai, vamos logo Nancy, vamos acordando, acabou seu tempo, é sério! Vem! Quem era aquela que tava conversando com você toda animadinha? É Nancy, calma, o que que é? O que? Minha amiga lá, você vai com aquele ciúminho agora? Amiga! E se todos sabem, Joana? Mas a gente não sabe que todo mundo sabe! Sabe? Talvez eles nem saibam que a gente sabe que todo mundo sabe! Porque se eles acharem que a gente sabe que todo mundo sabe, faz todo sentido ninguém saber! Ninguém falar que sabe, entendeu? Tô tentando, mas não é tão fácil assim! Ah, com essa boa vontade, né? Uau, nem entendi nada, mas achei o máximo! Cobrinha da pior espécie! Ô Joana, o que que eu fiz agora pra você me tratar desse jeito? O que que eu fiz agora? Ah... Não sei... Ah... Não sei... Ah... Não sei... Passa como ensaiamos que não tem como dar errado! Ela sempre escolhe o cara errado, nunca gosta de quem gosta dela! A gente nem se viu hoje, né? Como que você tá? É mesmo? Tudo bem com você? Eu tô ótima! Tô melhor agora! Eu te quero! Eu te quero! No teu jeito! Seus defeitos! E um pouquinho mais! Vocês arruinaram a minha imagem! E agora vão ter que me ajudar, querendo ou não! Não desliga não! Não, não desliga não! Não consegui salvar as últimas alterações, pelo amor de Deus! Não desliga não! O que que foi? O que que foi? Irmão, você vai me ouvir até eu terminar de falar! Tudo isso pra nada? Rafa! Ave Maria! Ave Maria! Eu te fiz essa canção! Pois sempre que eu te vejo, acelero o coração! Me bate um desejo! O estado de estrelas! Esse também é o celesteiro! Eu antiga amarelo! Eu vadico! Eu entendi, acho que você poderia ajudar, mas é tudo mais que euıma. Mas esse aí teve sorte, viu? Porque tanta coisa de ruim que podia ter acontecido com ele, hein? Eu já te falei, Brenda, que você é a mina mais gata que eu conheço. Não, mas também não é nenhuma surpresa. Nossa. Eu posso. E eu? Posso te dar um beijo? Não. O que você está falando, Guilherme? Quem disse que eu quero alguma coisa com você? Como você se acha? Raquel, você aceita namorar comigo? Sinto cheiro de inveja. É de passar. Eu passei muito na... Foi assim.